Feita mané, visão social de rua também é cultura, vocês lembram dessa imagem aqui? Vocês lembram? É mané, é, estamos aqui ao vivo mané, ó, pega a visão Ao vivo mané Aquele topinho feito ao vivo pra vocês aí na prática Hoje tô aqui na laje, fazendo um trabalhinho E podendo mostrar essa imagem pra vocês aí, Igreja São Sebastião Aqui é a minha comunidade, morro da igrejinha, né é meu irmão, respeita mané Essa é a igrejinha, ali é a Palmeira Ali é o Fubá também, Palmeira, atrás desse prédio é a comunidade do Castelar, Belforrocho, mané E vamos mostrar pra vocês aí, o nome dos amigos ali no prédio verde, né Pega a visão tropa do prédio verde Bem de perto, ó Bem de pertinho Aqui não tem competição, mané Sem competição Daí um beiralzinho que era do Sdó Aí ele me chamou, nós passamos por cima do nome dele aí, né Mas ficou uma imagem feia pra caralho, mas tá tranquilo Amigo chamou pra representar, tamo já aí Essa é a visão, meu irmão Visão de topo Papo de topeiro, mané Feita, mané Visão social de rua também é cultura, mané Daquele jeito, mané Feito o nome de Fosco Esse beiral azul aí também era Faca Sdó, né Só pra representar, mané Olha o nome do Bananada lá embaixo, ó Bananada é 10 Bananada é 10 Bananada é 10 Essas Bananadas eu quero bem longe de mim Feita, mané Visão social de rua também é cultura Tá aí, um videozinho só Pra quem gosta, hein Quem não gosta Vê também essa porra Não tem jeito Tem olho é pra ver Quem tem boca é pra falar Quem tem nariz é pra respirar Quem tem fé em Deus é pra acreditar Valeu, tropa Visão social de rua Daquele jeito Tchau Tchau Tchau